Dizem-nos, indicam uma estimativa e depois apresentam-nos aqui a multiplicação de dois valores e queremos, então, encontrar uma estimativa para este produto. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos. Muito bem, então podemos olhar para 2,7 vezes 4, 2,7 vezes 4, como sendo aproximadamente igual a quê? Ora, vamos ver, temos 2,7, temos então duas unidades e sete décimas. Bem, 2,7 está muito próximo de 3, o primeiro número inteiro que encontramos superior a 2,7. 2,7 está mais próximo de 3 do que de 2, que é o número inteiro abaixo de 2,7. Então, podemos olhar para este produto como sendo aproximadamente igual a 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 12 e temos aqui 12. Vamos, então, escolher esta resposta. E já agora vamos olhar para as outras respostas que aqui tínhamos, para termos a certeza que, de facto, esta é a estimativa mais próxima, mais adequada para o produto que aqui temos. Aqui tínhamos 1,2. Ora, se pegamos de um valor qualquer positivo e o multiplicamos por 4, não faz sentido que a nossa resposta, que o nosso produto, seja inferior a esse valor. E por isso, 1,2 não faz sentido. Depois, se pegarmos de um valor que é aproximadamente 3 e o multiplicarmos por 4, não faz sentido irmos parar a 120 e ainda menos sentido fará que o nosso produto seja 1.200. Vamos ver outro exemplo. Então, agora, pedem-nos novamente uma estimativa para o produto obtido ao calcular 78 vezes 19,88. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver este exercício sozinhos. Muito bem. Então, no fundo, aquilo que vamos fazer é o mesmo que fizemos no exercício anterior. Vamos olhar para os fatores que aqui temos e tentar perceber que outros números próximos destes nos poderão facilitar o cálculo deste produto, permitindo-nos, assim, calcular uma estimativa adequada para este produto. Por exemplo, se olharmos para o 78, 78, se quisermos pensar num número que lhe é próximo e que nos facilita um cálculo, será, por exemplo, o número 80. 80 está bastante próximo de 78. É a dezena que lhe fica mais próxima. E depois temos 19,88. Ora, este é um valor que se encontra bastante próximo de 20. Está muito mais próximo de 20 do que está de 19. E mesmo que estivesse mais próximo de 19, provavelmente seria mais simples pensarmos no 20 para fazermos uma estimativa deste produto. Portanto, vamos ter em consideração que 19,88 está bastante próximo de 20. E, portanto, este produto é aproximadamente igual ao produto de 80 por 20. E 80 vezes 20, possivelmente, até conseguirão calcular mentalmente. Isto vai ser igual a 8 vezes 2, mais dois zeros. Mas, já agora, podemos escrever a conta toda direitinha para percebermos porquê que podemos calcular dessa forma tão simples. 80 corresponde a 8 vezes 10. E 20, este 20 que aqui temos, corresponde a 2 vezes 10. E depois podemos reorganizar a ordem destes fatores. E vamos ficar com... Vamos escrever que temos 8 a multiplicar pelo 2. 8 vezes 2, a multiplicar por um 10, que vem do 80, e a multiplicar por um 10, que vem do 20. E agora, isto vai ser igual a quê? Temos aqui o 8 vezes 2, que vai ser igual a 16, e o 10 vezes o 10, que vai ser igual a 100. E temos, portanto, 16 vezes 100, ou seja, 1.600. E, mais uma vez, olhando para as nossas opções, temos aqui 1.600, e vamos escolher, então, a resposta C. Mas, já agora, para termos a certeza que, de facto, esta é a resposta mais adequada, convém sempre olhar para as outras hipóteses que cá temos, para perceber se alguma delas seria razoável. Ora, aqui na A temos 16. Bem, este não faria grande sentido. Se vamos pegar num número que é muito próximo de 80, e o vamos multiplicar por um número que é muito próximo de 20, não faz sentido que o seu produto possa ser inferior a ambos. Além disso, aqui temos 160. Se pegarmos num número que é quase 80, para que a nossa estimativa fosse 160, aqui precisávamos de ter um número próximo de 2, e não de 20, como cá temos. E, por último, se temos aqui 16.000, partindo de um número que é aproximadamente 80, então teríamos de o multiplicar por um número que fosse aproximadamente 200, e não 20, como aqui temos. E, portanto, confirmamos que a nossa resposta é a que faz mais sentido.